Meu amigo trabalhador, minha amiga trabalhadora, não se deixe enganar com as explicações que são dadas aqui e acolá na imprensa a respeito da reforma da Previdência. Eu dou um exemplo para vocês. Essa reforma da Previdência e proposta por Jair Bolsonaro e pela sua equipe, liderada por Paulo Guedes, diz lá que essa reforma tem como objetivo combater privilégios. Eu quero dizer a vocês que essa história de combater privilégios é uma conversa para boi dormir, é uma conversa fiada. Eles estão mentindo para você e você precisa prestar muita atenção porque essa reforma da Previdência, que inclusive nós não consideramos que seja uma reforma, porque reforma ela vem para o bem, reforma ela vem para poder renovar. A reforma, tudo que você chama de reforma, se a gente pensasse de um ponto de vista econômico, a reforma ela seria para poder melhorar o país. E na realidade, essa reforma que eles estão propondo, está sendo proposta pelo governo, não tem esse objetivo de forma nenhuma. É um engano pensar que essa reforma tem esse objetivo. Por isso que nós chamamos uma deforma ou o fim da Previdência, que também já está sendo considerado como o fim da Previdência. O fim da Previdência, como a Previdência que nós temos atualmente, que é a chamada Previdência Pública. E aí vamos passar para uma Previdência Privada, aonde os maiores privilegiados com essa Previdência vai ser os bancos. Isso você pode ter certeza. Outra coisa que vocês precisam prestar muita atenção. Por que há tanto interesse nessa reforma? Prestem atenção meios de comunicação, por exemplo. Os grandes meios de comunicação. Pegando assim como exemplo o Rede Globo. E aí você pode também pegar outras redes, como a Bandeirantes, SBT e assim por diante. Por que que esses grupos de comunicação estão assim tão interessados e falam da necessidade dessa reforma da Previdência? Eles falam porque há uma coisa muito simples que você pode prestar atenção. Que boa parte dos programas nessas redes de televisão, novelas, jogos, né? Ou outros programas, filmes e assim por diante. Você pode perceber que há um patrocínio de bancos. Os bancos são os maiores patrocinadores desses grandes veículos de comunicação. Então é claro e muito evidente que, consequentemente, essas empresas, esses veículos de comunicação, tendem assim a defender essa reforma. E vai falar muito bem da reforma. Não vai falar mal da reforma. E eu, você, trabalhador, nós é que precisamos ficar muito atentos, prestar muita atenção no que que pode, que tipo de consequência teremos se essa reforma for aprovada. O que precisa com a nossa luta, com a nossa batalha, é que não deixemos que essa reforma possa passar e possa ser aprovada. Está muito mais do que evidente de que não há déficit, como eles apresentam. Não há déficit. Toda vez que falam assim de reforma da Previdência, prestem atenção para vocês verem. Eles falam da reforma da Previdência tendo assim como base aqueles descontos salariais, né? Os descontos previdenciários que o trabalhador tem, por exemplo, nas suas folhas de pagamento e assim por diante. Eles pegam como base unicamente isso, sendo que a Previdência é muito maior do que isso. A Previdência tem uma série de outros impostos que está incluído, por exemplo, na Previdência. Então, quando você trabalha de um contexto mais geral, quando se trata do sistema previdenciário, não inclui apenas o desconto, por exemplo, em folha. Então, se a gente pensasse do ponto de vista de uma série de contribuições que existem, que fazem parte do sistema previdenciário, significa que há um volume maior de dinheiro na Previdência e que não há esse déficit como normalmente ou como comumente são apresentados de modo especial pela equipe que está aí defendendo essa reforma da Previdência. Então, por que será que estão querendo tanto? O que querem tanto com essa reforma da Previdência? E o pior de tudo é assim, quer lesar, ou quer que o trabalhador pague a conta. Joga uma situação para o país, dizendo que o país pode piorar, que o país pode passar por inúmeras dificuldades, se essa reforma da Previdência não for aprovada. Isso tudo vocês podem ter certeza que, no fundo, no fundo, o que há por trás desse discurso é um discurso que quer sacrificar mais o trabalhador e, de modo especial, o pequeno trabalhador. Quer sacrificar. Como vocês já cansaram de ver, inclusive, como que é essa proposta da reforma da Previdência. Como que, por exemplo, quem ganha um salário mínimo pode ter o seu salário diminuído, né? Se não atingir os 40 anos, por exemplo, de contribuição, eles querem que você contribua por 40 anos. E esse tipo de contribuição é muito longo, muito difícil e, muitas vezes, você pode não atingir uma idade suficiente para poder conseguir, por exemplo, atingir esse tempo de contribuição que é de 40 anos. Aí, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ganhar o salário mínimo, né? Como aposentadoria. E aí, uma outra situação também que é o regime, como eles querem agora adotar, que é o chamado regime de capitalização, né? Onde individualiza mais o trabalhador, né? A coisa, ela se torna, assim, de forma individual. Você, individualmente, que vai ter que se virar com a sua aposentadoria e vai partir, assim, de depósitos bancários e tudo mais, como se fosse uma conta, uma poupança, qualquer coisa assim, para que você, no futuro, possa conseguir, assim, a sua aposentadoria. É também, assim, um sistema que, às vezes, para algumas pessoas pode parecer interessante, mas, se você pensar bem, isso é mais interessante para os bancos e não para quem está precisando, né? Então, é preciso ficar muito atento em relação a tudo isso que está sendo colocado aí a respeito da reforma da Previdência. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania já passou a aprovação do texto, então, nós vamos ter outros segmentos ainda para poder seguir até chegar na Câmara dos Deputados e depois seguir para o Senado. Enquanto isso, o Rodrigo Maia, né? O deputado Rodrigo Maia, ele já está, assim, formando também uma comissão, né? Formando uma comissão. E, é claro, a gente sabe muito bem que o objetivo, né? A gente sabe que o Rodrigo Maia é um grande defensor dessa reforma da Previdência. Sabe aqueles atritos que andou acontecendo entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro? Muitas coisas aí é jogo de encenação, para falar a verdade para vocês. Puro jogo de encenação. Sabe, é porque, no fundo, no fundo, a gente não pode se enganar porque esses grupos todos aí, inclusive incluindo até a Rede Globo, né? Até a Rede Globo, incluindo até a Rede Globo, estão juntos quando se trata da reforma da Previdência. Eles podem falar qualquer coisa a respeito do Bolsonaro, das, como se diz, das atrapalhadas, dessas coisas todas que a gente vem percebendo dia após dia, que é notícia, né? Na imprensa. Mas o que a gente não pode deixar de esquecer é que, assim, a gente não pode deixar de se enganar, né? A gente não pode esquecer. Que há um coluio aí, né? Eles estão juntos quando se trata da reforma da Previdência. Então, eu estou gravando esse vídeo, depois eu pretendo gravar outros vídeos ainda falando um pouco mais sobre a reforma da Previdência, porque precisamos pensar muito bem sobre essa reforma, porque não é brincadeira, porque se essa reforma for aprovada, vocês podem ter certeza que a situação nossa vai ser muito mais difícil, muito mais difícil do que o que estamos vivendo nesse momento. Tudo que está sendo falado, que está sendo propalado na imprensa é conversa fiada. Tudo é lorota para poder enganar o trabalhador, para poder enganar, me enganar, enganar você. Eu, claro, jamais vou ser enganado por esse tipo de conversa que está saindo por aí, e por isso eu quero chamar a atenção de vocês em relação a isso. Tá ok? Até uma próxima vez. Eu quero pedir que a vocês, a você de modo especial que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário. Isso é muito importante para que o meu canal possa, sim, crescer um pouco mais, e crescendo um pouco mais o canal ajuda, vai ajudar muito mais no debate, na discussão, e a gente difundir um pouco mais as ideias que estou pretendendo difundir aqui, a partir desse canal. E, como eu já disse várias vezes, não me interesso aqui por nenhuma questão financeira, por isso não estou pedindo nada a ninguém. Apenas o objetivo aqui é que a gente possa, sim, discutir ideias dentro do campo político, discutir a situação em que o nosso país está vivendo, porque é um tipo de situação, um tipo de questão que eu me preocupo, e muito me preocupo, e muito me preocupo com a vida, com a nossa vida, me preocupo com a vida de você, trabalhador, de você que tem a vida difícil, de você que luta, de você que soa a camisa todos os dias, de você que é pobre, de você que corre risco de se empobrecer cada vez mais, de você que corre risco de ir para a rua, de viver na rua, viver na miséria. Eu estou preocupado com isso. Obrigado e até uma próxima oportunidade.